E aí Voltei gente Tá buscando minha comida Ai, você tá uma manga Amor Oi Olha o Paulo ali. Tia. Oi. Fiquei sabendo que você tá com uns pendrives aí quebrados, né? Estou aqui. Sim. Faz pra mim a contagem de quantos tem, quais que são, que eu vou ver se consigo ajudar. Fechou? Tá, tá bem. Obrigada, eu vou ver isso. Nada, fechou. Nada. O que vocês estão fazendo aí, velho? Isso é um monte, gente. Eu vou botar fogo na cidade. Vou botar fogo. Vou acabar com tudo. Que isso, Paulo? Que isso? Não, na verdade é uma ironia, Tia, que é a mesma pergunta que eu tava. Esse BJ tá x0, que tá bonito. Eu vou botar fogo em tudo, meu trota. Eu vou explodir essa cidade. Vou implodir essa cidade. E aí? Só tinha feito, meu irmão. Só tinha feito. Vai te explodir a tua porra, Paulo. Brincadeira, viu? Brincadeira, meu amigo. Desculpa, eu tô com um pouco. Tira esse blindado fuleiro logo aí. Opa, Paulo. Opa, Paulo. Opa, 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 opa. O cara falou que teu blindado é uma fuleira, velho. É o BJXL. O Paulo do BJXL. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Coloca a decota do cartão corporativo aí, viu, Paulo? Um grande abraço. A gente tá falando na rádio. Oi? Não, é que é o Daniel. O Lu? O governador, o governador. Paga o tratamento aí. A fila da fila agora. Oi, Rai. Oi, Martins. Vai cagar, rapaz. A comida da festa de Nina ainda tá fazendo mal pro chão. Acho que não. Oi, Rai. Tô comendo. Acabou de tirar a minha janta. Vai comprar comigo, inclusive. Hummm. Vou ligar a canção aí. Que horas que era aquela brincadeirinha mesmo? 26. Meio de 10.